Pessoas vestidas como Donald Trump, como cães em cachorros quentes ou como mulheres com gatos sem filhos marcaram o desfile anual de Halloween de Nova York, uma festa que extrapolou as fantasias no momento em que os Estados Unidos escolhem o próximo presidente. Não, não é carnaval. A festa aí, que até teve um batuque parecido com samba, é um desfile de Halloween e ocorreu em Nova York. Milhares de pessoas, devidamente paramentadas, participaram da parada no centro de Manhattan. E claro, a pegada política esteve mais do que presente na celebração. Muitos foliões da Big Apple usaram as fantasias para criticar uma fala do companheiro de chapa de Donald Trump, Jade Vance. O candidato, a vice na disputa da Casa Branca, disse em uma entrevista que os Estados Unidos estavam sendo destruídos pelas Childless Cat Ladies, ou seja, Senhoras dos Gatos Sem Filhos, em tradução livre. São gatos com bandeiras americanas. São basicamente gatos, 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 gatos patriotas que vão votar para salvar a democracia, cujos donos vão votar para salvar a democracia. A parada de fantasmas e terror teve direito à coreografia. Assim como em um bom desfile, não faltaram os adereços. E os protestos bilharam a maioria contra o magnata republicano Donald Trump. Este é Trump explicando que cães e gatos estavam sendo comidos, o que, claro, não aconteceu. Então nós mesmos fizemos disso uma dança. Eu acho que a próxima eleição é realmente assustadora e este é o momento perfeito para mostrar às pessoas que elas precisam votar e se preocupar com assuntos como aborto, porque estamos prestes a perder todos os direitos, ainda mais restrições ao aborto e outros direitos. Isso é apenas a ponta do iceberg. As eleições presidenciais americanas ocorrem dia 5 entre Trump e a democrata Kamala Harris. Já a festa do Halloween entrou pela madrugada desta sexta-feira com um compromisso além da folia.